Olha o tamanho desse brinquedo. Vai meu filho, anda, dá uma voltinha aí. Diz oi pessoal. Vai dar o tamanho da criança. O tamanho do menino. Então, nunca faça, gente, eu sempre falo assim, nunca faça isso. Ninguém eu tô fazendo. Mas eu sempre faço, por causa que assim, eu já desde, de nove anos de idade, mais ou menos, que eu mexo com esse tipo de animal. Ele já tentou me picar já. Olha aqui que legal, gente, ó. Vamos dar a criança. Tem muitos biólogos que colocam esses bichos pra morder. Eu faço por você. Apesar que eu tô mexendo ele aqui, ó. Olha aqui o ferrão dele, ó. E é isso aí. Então vai dar a criança. Vamos dar uma voltinha nas mãos, vamos? Vamos. Jamais, gente, faça isso. Eu acredito que um escorpião desse tamanho aqui, ele possa matar uma criança. E aí? Obrigado.